Oi gente, voltei com vocês e olha só gente, eu vou experimentar, qual que é o nome desse, produção? Produção, qual que é o nome desse? Gente, eu vou experimentar polenta com mussarela, gente, isso aqui é novidade, a gente tá na praia de Paúba, tá? É a praia de Paúba aqui em Marezias, tá? E eu vou experimentar polenta com recheio dentro, com calabresa, e isso não tem no Brasil, gente, isso não tem, então eu vou experimentar com vocês e já. Mesa de madeira grandona, cabe umas oito cadeiras. Come ali agora. A mesa fechada. Não, eles comem na cozinha, mas quando vem o pessoal, em vez de ficar na cozinha, que era pequena, a mesa redonda, que ocupa espaço. Uma delícia, gente, olha aqui. Deixa eu dentro, ó. Bem cremoso, claro, com vontade. Hummm. Ela tirou, filha, ela não tirou. Vai colocar a panela. Não, pega o prato lá. A mesa, ela é grande. Agora, calma aí. Ela ainda abre mais. Vou experimentar o peixe, vou pegar ele aqui. Gente, agora olha aqui, ó. Vou experimentar o peixinho, gente. Só lembrar, isso aqui não tem no Brasil. Só que merecia essa praia de paupa. Vou experimentar o peixe. Ela já é ansiosa demais, ela ia sofrer mais ainda. Tem frango dentro, olha. Bem trocante e muito macio. Hummm. Delícia. Agora, eu vou comer aqui. E... Depois eu mato com vocês. Tchau, gente. Meus servidos? Tchau, gente.